Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, o Ender Silva. Hoje eu quero ler com você em 1 Timóteo, no capítulo 4 e no versículo 7. Acompanhe essa leitura comigo. Mas rejeitai as fábulas profana e de velhas, exercita-te a ti mesmo em piedade, porque o exercício corporal para pouco aproveita. Mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. O apóstolo Paulo, ele estava ali falando com Timóteo, conversando com ele e chamando também a atenção de Timóteo. O apóstolo Paulo diz, rejeita as fábulas profanas, rejeita essas fábulas profanas e de tão velhas que elas são, Timóteo. Timóteo estava entrando no modernismo cristão da época. É como os de hoje, modernismo cristão. Hoje é moderno vender rosa, moderno vender isso, vender tijolinho, vender chaves, vender um monte de coisa no púlpito. Hoje é moderno fazer isso. A igreja que não faz isso está atrasada. A igreja que não faz isso está ultrapassada. Hoje a modernidade do evangelho é vender o sangue da camisa, é vender um machado, é vender uma foice, é vender tudo. Tudo que você imagina hoje é vendável dentro das igrejas. Hoje é colocado lá em cima, compra isso, compra aquilo, porque se você não comprar você vai para o inferno, se você não comprar você vai viver na miséria. E isto, Timóteo estava abraçando. Aí Paulo chega junto dele e começa a falar sério, começa a exortá-lo, a falar de verdade com Timóteo. Rapaz, para com isso, afasta-te disto, Timóteo. Aí, e ele diz, exercita-te a ti mesmo em piedade. Exercita-te no amor, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa. O exercício corporal, ele tem pouco aproveito na fé. Ele tem bastante proveito no sentido corporal. O crente, ele pode fazer uma caminhada, o crente pode fazer um exercício físico, o crente pode fazer tudo isso, porque eu e você somos templo do Espírito Santo. E quando nós somos templos do Espírito Santo, nós temos que cuidar desse templo. Muitas pessoas acham que porque é crente, pode encher a cara na Coca-Cola 24 horas por dia, que não tem problema em engordar. Não, irmão, não tem problema em engordar porque eu sou crente, Deus está olhando ao meu coração, ao meu espírito. Tem pessoas que acham que porque é crente, pode encher a cara no doce para pegar uma diabetes, pode encher a cara na gordura, pode encher a cara em todo tipo de comida. Meu amigo, não esqueça, você é templo do Espírito Santo. E a Bíblia diz que aquele que destrói o meu templo, eu o destruirei. Então, se a pessoa não tem uma alimentação regrada, o próprio Deus permite que as doenças ataquem o teu corpo, porque você está destruindo o templo de Deus. Então, Deus permite com que seja destruído. Aquele que destrui o meu corpo, o meu templo, eu o destruirei. Então, se você encher a cara na Coca-Cola, na gordura, no doce e num monte de venenos aí, é óbvio que você vai ter todo esse tipo de problema. Então, não é porque você é crente que você não pode cuidar do seu corpo, você deve cuidar do seu corpo, porque ele é templo, ele é morada do Espírito Santo. Agora eu te pergunto, você gostaria de morar numa casa com as paredes tudo mofando? Você gostaria de morar numa casa com as paredes buracadas? Você gostaria de morar numa casa sem pintura? Você gostaria de morar numa casa com os telhados pingando água? É claro que não. Você gostaria de morar numa casa sem piso? Somente no terrão? Eu tenho certeza que não. Se você, sendo pessoa, não gosta, imagina o Espírito Santo olhando de um lado para o outro aquele monte de gordura. Olhando de um lado para o outro aquele monte de diabetes, de tanto comer doce. Então, meu querido, fazer um exercício físico é agradável para o seu corpo. O apóstolo Paulo não relata que é pecado. Ah, mas irmão, ainda é vaidade, vaidade é pecado. É cuidado. Você está cuidando de você. Você está cuidando do templo do Espírito Santo. Então, meu querido, passa a fazer umas caminhadinhas, umas corridinhas, sem deixar de fazer a obra de Deus. Sem deixar de ir na igreja, sem deixar de buscar a presença de Deus. Não é pecado. É simplesmente cuidando do que é de Deus. Começa a fazer isso, você vai sentir uma nova pessoa. O irmão Wendel aqui prega a palavra de Deus todos os dias. É porque talvez você não acompanha, mas todo santo dia eu estou aqui colocando um vídeo novo, mas eu faço as minhas caminhadas. Eu faço os meus exercícios físicos. Eu preparo esse templo aqui para o Espírito Santo morar num templo saudável, num templo bacana. Quanto mais eu posso fazer, eu faço para que o Espírito Santo possa morar num lugar cada vez melhor. Uma pessoa que não cuida do templo do Espírito Santo é uma pessoa cansada, uma pessoa doente, uma pessoa triste, uma pessoa que tudo que você chama ela para fazer. Eu estou cansado, eu não sei, eu não estou sentindo bem. É porque você não está cuidando do templo, meu querido. Passa a limpar esse templo, passa a reformar esse templo para você ver que você vai sentir-se muito melhor. E aí o apóstolo Paulo disse, mas olha, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir, esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Então o apóstolo Paulo estava dizendo para Timóteo, olha Timóteo, o exercício físico para pouco aproveita, mas a graça, a piedade, o amor para muito aproveita, porque a graça, a piedade, o amor nos leva para o céu, onde a vida é para sempre. O exercício físico, ele cuida do nosso corpo por um momento curto, porque nós vivemos pouco nessa terra. Mas é bom fazer o exercício para que nós nos sentimos cada vez bem, mas o melhor exercício é o amor, é a caridade, porque isso nós levaremos para o céu e o céu é eterno. O céu é para sempre, então devemos executar os dois exercícios. Esquecer as fábulas, esquece fábulas, passa a fazer o que é real. O que é real? Fazer exercício físico para ter um templo bonito, fazer exercício físico para ter um templo saudável, e também executar a caridade, o amor, para que nós possamos morar com Deus na eternidade. Esta é a sua palavra de hoje, eu te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus.